Música E concordas que algumas coisas não são boas nesse país? Eu nunca neguei, há muita coisa que não sabe boas Há muita coisa que está errada no país Há muita coisa que está errada nesse país Os sequestros, os sequestros, os sequestros Os sequestros, depois de 45 dias da campanha Parece que esse sequestro estava tudo combinado Há muita coisa Parece que ligaram Quando vamos fazer campanha, não queremos sequestro Vão sequestrar quando terminar a campanha Então, há muita coisa que está errada Eu não nego, eu sou moçambucano, eu vejo isso Mas também, não, 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 também, também Há muita coisa que nós jovens fazemos errado Muitos dos não jovens, se andamos em casa Esperamos que o país mude e a vida mude Isso está claro, eu já disse Nós somos preguiçosos Nós muito jovens, se andamos em casa Esperamos que o país mude, a vida mude Mas, é muito importante isto de frente Eu não posso aproveitar Inocêncio, estressado, frustrado Zé Nathina, estressado, frustrado Estou estressado, frustrado com o país E eu vos preparar mentalmente Que é para quando eu perder vocês acenderem o país O que é que você está a querer dizer, irmão? Estou a querer dizer que os jovens que hoje estão a ser levados a acreditar que Venas... Porque Venasso não é burro, Venasso é muito inteligente Venasso é muito inteligente Venasso está a preparar os jovens para fazerem confusão E vocês não estão a prestar atenção Está a preparar os jovens para fazerem confusão Quando ele se proclama vencedor das eleições E saírem resultados que não vão do agrado ou de favor dele O que é que você acha que vai fazer a seguir? Eu acho que ele vai dizer que os jovens estão a fazer manifestação Ele está a preparar o futuro da confusão Na minha cabeça, sim Quando ele diz que ele venceu Sim, o que eu estou a fazer? Estou a usar todos os jovens que estão descontentes com o sistema Sistema quem? O sistema, o governo Não tem nome? O governo, pai, o governo O que? O governo, o presidente, o país, o governo todo Há coisas que estão erradas, Fred Mas há muita coisa que está certa e nunca apontamos Vou reclamar muito o que está errado O que está certo e nunca apontamos Está bem, volta aí Está a querer dizer que o Venasso está a preparar os jovens Estou a querer dizer, estou a dizer eu, Júnior, na primeira vez Eu estou a ver isso Eu, Júnior O Venasso é gigante Está a preparar os jovens Está a agitar os jovens para fazer essa ideia, pai Eu já tinha dito isto Está a preparar os jovens para conhecerem os resultados E não forem do agrado dele Estes mesmos jovens já estavam preparados, nervosos Estavam a acender o país Mas há um porém aqui Nós vamos acender o país que nós vivemos Nossos pais vivem Nossas mães vivem Nós estaremos já nos agredindo Nós estaremos a estragar o nosso país Acredita se quiser, Fred Vamos ter essa conversa depois Quando for anunciado os resultados Há onde haver manifestações Isto está a dizer Vai ser resultado Não, não é orquestrado por Venasso É orquestrado por um grupo de jovens descontentes Já foram preparados Você está a dizer que o Venasso está a preparar Eu não sei se será Não, eu estou a dizer que O Venasso com esse discurso Está a preparar os jovens Sim Para se manifestar Para no caso de perder Ser fácil Convocar uma manifestação Ele está a manipular esses jovens todos Claro isso, mano Isso está claro Está claro O Venasso sabe que há jovens descontentes que em sangue Ele está claro Isso está claro Eu apanhei o meu vizinho Estamos a bater papo Não sei do que Como é que é Queimaram a barulha dele Ah, eu sou venascista Isso é o que? Sou venascista Venascista? Eu sou Estás já para saber? Tu não queres mudar Não queres melhorar o teu país Tu dás a vida por alguém Não sei se estás já para saber Muito cuidado com isto Uma coisa é uma causa Eu sou pela causa de Venasso Mundial Eu te ajudo Eu sou pela causa de Venasso Eu quero que o meu país melhore Eu quero que as empresas que não pagam imposto Pagam imposto Querem que o meu país melhore Mas atenção Eu não sou extremista ao ponto de não Não, não, não Eu quero que as coisas melhorem Quero que as coisas avancem Mas eu não sou extremista a esse ponto Tanto é que eu vou dizer aqui Independentemente de quem ganhar Se o Venasso realmente quer ajudar o país O Venasso se aproxima a essa pessoa Com as ideias dele Para desenvolver o país Não é porque as ideias tem que ser Tu achas que o país tem que desenvolver Se não for, tu não desenvolver Não Se tu tens boas ideias Tu queres desenvolver o país Independentemente de quem vai governar Eu acho que essa pessoa podia E devia trabalhar contigo Para desenvolver o país Porque o meu objetivo final Não sou eu É desenvolver o país É muito importante, jovem, fazer esse exercício É muito importante, jovem Pensar, não ser Pensar, usar a cabeça O que estamos a discutir aqui? Estamos a discutir Venasso? Estamos a discutir Podemos? Ou estamos a discutir melhorar o país? Cuidado com isto O que é que nós queremos? Ok Então, estou a dizer que Ao proclamar-se vencedor Ao dizer que ele é vencedor das eleições Que ainda não foi aprovado Nem provado Venasso está a preparar jovens Para quando serem resultados Dois, três, quatro Eu posso apostar contigo Vocês esperam Venasso está a preparar jovens Eu posso apostar quando vocês quiserem Margueste Não tem que ser resultados Dois, três, dez Depois Onde haver manifestações Confusões Onde haver tiroteio Por quê? Porque estes jovens Já foram preparados Para eles fazerem confusão Por quê? Por quê? Pelo Venasso Que está a proclamar vencedor De mais eleições Que ainda não serão resultados Vamos a extremer, puto Vamos em 2024 Ok Eu acho Eu te disse Da outra vez Do Manoel Daraújo Muitas das vezes As pessoas muito inteligentes Pegam no fim Sempre No fim já não é a inteligência Que funciona É macuco, nervoso Não, não Tu estás numa eleição Que tu tens putos Em todo lado Ainda bem que muitos desses São ao teu favor Mano Faz vídeo Filma Manda relatório Guarda Os Como é que é? As provas de fraude Se existiu Que porquê não precisamos Reunimos aquela prova Entregamos aquele direito É aquele direito Realmente é o fraco Mas se tu não consegues fazer isso Como é vais provar que derrubaram? Estás a acreditar que derrubaram Prova Exato